Aliado se aproximando da fissura. Defenda seu corredor antes que seja tarde. Transmate a caminho. A faísca está carregando. A faísca está pronta. Pegue-a. Seu aliado está com a faísca. Sua equipe está forçando o ataque. A faísca está forçando o ataque. O inimigo está atacando seu corredor. Impeça. Reiniciando. Hora de transmaterializar. Vocês atacam como um. Carregando a faísca. Carregando a faísca. Faísca disponível. A faísca é sua. Detone a fissura. Não deixe nada te deter. Fissura inimiga detonada. Transmate a caminho. Você daria uma excelente batedora. A faísca está carregando. Faísca. Faísca disponível. Fissura. Você pegou a faísca. A fissura chama você. Rápido! Você está perto da fissura Fissura detonada E essa foi graças a você Transmate a caminho Carregando a faísca Faísca disponível Você é a corredora, seja ágil Foram dois Corra! Fissura inimiga detonada A fissura está em brasa